Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês Red Dead Redemption 2 Com todos os códigos, tá? Diferente, assim, bem diferente né, do GTA, o estilo de códigos aqui do Red Dead Eu particularmente não gostei muito, não sei vocês, né? Ele tem uma parte boa e uma parte ruim, se comparado com os códigos de GTA Mas mesmo assim, ele é um jogo com cheats até legais, né? E eu decidi trazer aqui para vocês, para que vocês também possam aproveitar um pouco mais desse jogo que é maravilhoso Então já deixa o like logo aí no começo e sem mais nenhum tipo de enrolação Bora aqui para o vídeo Bom galera, eu vou iniciar aqui com os códigos e diferente dos códigos comuns, né? Tipo, não dá para eu ficar ensinando exatamente, né? Dá para eu mostrar, por exemplo Se eu apertar aqui para digitar o código Ele vai aparecendo um menu no meu PS4 E como eu gravo pelo PS4 e não por uma placa de captura Ele não vai mostrar Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os códigos escritos aqui embaixo na descrição Ou se não couberem na descrição eu deixo um link de um site E vou mostrando para vocês todos os códigos Quando você inserir um código errado vai aparecer esse alerta aí que apareceu agora Você inseriu uma trapaça inválida E quando você acertar o código vai aparecer Você desbloqueou uma nova trapaça Olha só Você desbloqueou uma trapaça E aí você vai ter um menu onde você pode escolher ativar ou não essa trapaça Por exemplo, eu coloquei agora munição infinita Quando eu colocar sim ele aparece Ao ativar você abre mão dos troféus e blá 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 E você não vai poder salvar o jogo enquanto isso Então diferente ainda do GTA No GTA você só não tinha os troféus durante o tempo que a sessão estava ativada Já no Red Dead não Além de você não ter os troféus você não consegue salvar o jogo Porque diferente do GTA no Red Dead tem código de dinheiro Um outro trapaça aqui também é armas pesadas Essas armas pesadas eu vou deixar só o menuzinho ali do lado Que aí com isso vocês já conseguem ver Olha lá Pistola Mauser Pistola semi-automática e rifle de ferrolho Também escopeta Pump Action O outro código aqui também Na verdade eu acho que tem umas quatro códigos de arma Quatro códigos de cavalo Quatro códigos de carroça E por aí vai Eu ia falar carraça Então aqui também o código de fôlego infinito Mas eu acho que é um código que eu não preciso mostrar pra vocês Já dá pra saber do que se trata Um outro alerta aqui também é o código de aumentar honra Aí você pergunta pra mim Ah André, se não dá pra salvar pra que o código de aumentar honra É muito simples A gente sabe que tem vários finais no Red Dead Vários não né Tem o final de honra boa e o de honra ruim né Então se você tá por exemplo repetindo missão E você quer ver qual é o final com honra e o final sem honra E jogar os dois Aí você ativa o cheat Coloca pra repetir a missão E aí você vai poder jogar esses dois modos Entendeu? Então eu acho que a ideia desse cheat Pra isso compensa pra caramba Eu posso falar cheat ou código Não acho que código fica melhor Cheat fica meio estranho Tem alguns códigos galera Que você tem que selecionar sim e não E outros códigos você tem que clicar em cima pra selecionar Ou seja, uma vez que eu coloquei pra aumentar a honra Não dá pra eu colocar pra voltar ao normal Dá pra eu colocar pra diminuir a honra Um outro código aqui também É criar uma carroça de circo Que aparece uma carroça aqui meio estranha Meio feia né Deve ter alguma carroça dessa espalhada pelo jogo Na verdade eu acho que tem sim Inclusive com o easter egg do Bully Bully, sei lá, Bully né Falaria corretamente E olha só que da hora essa carroça Dá pra você subir em cima aqui Ela é vermelhinha, bonitinha Eu acho que ela é a mais bonitinha que tem Na verdade dos códigos eu gostei mais da de charrete A charrete é a melhorzinha Vamos lá Tem uma aqui também Que seria criar o cavalo de guerra Cavalos a gente também deve ter uns quatro aí O cavalo de guerra galera É aquele cavalo mais alto Tá mais forte A direção dele normalmente é a direção pesada Olha só Deixa eu ver se eu consigo visualizar as estatísticas dele aqui E galera vamos dar um salve aqui também Pro pessoal que tá comentando Hashtag GN100K Que tá dando aquela fortalecida pesada no canal Vocês são foda demais Vamos lá Exibir informações Olha lá Controle padrão Esse daqui não saiu como pesado Mas você vê ali que ele é bem devagar Velocidade e aceleração dele são bem fracos A gente também tem aqui O código de fortificar Barra de vida Fôlego e olhos da morte Esse daí é até bonzinho Mas Galera Só uma coisa Pra vocês usarem os cheats De forma correta aqui no jogo Olha só Esse daqui é o melhor código que tem Se você quer saber como é ser rico Dentro do Red Dead Você pode vir nesse código aqui E ficar apertando pra adicionar 500 dólares Você pode apertar infinitamente Que esse dinheiro vai pra você De boinha Olha só Cadê? Carregando Olha lá Mais 25 mil dólares E você pode ficar nisso De forma infinita Um outro cheat aqui Bem bacana galera Bem bacana mesmo Só mandar um salve aqui já Pro Lucas Arthur É o de definir barras de vida Como cheias Ele é diferente de fortificar Esse daqui ele define como cheia Então sempre vai estar cheia O fortificar ele fortifica Como se você tivesse tomado um remédio Sabe aqueles tônico poderoso Que enche a barrinha Chega a deixar amarela Então é naquela pegada ali Que o de fortificar funciona E esse daqui é de deixar a barra Como cheia O que também é bem útil Na verdade Bom vamos lá Digitando aqui mais um cheat Galera lembrando que a lista Vai estar aqui embaixo Seja na forma escrita mesmo Tipo padrão ou de link Esse daqui é o definir o nível dos olhos da morte Ele vai até o nível 5 Então eu não vou digitar um pra cada Vocês sabem que vai até o nível 5 Só que é um código pra cada nível Galera Então assim já compensa fazer o nível 5 direto Tá bom? Vai dar pra vocês ver certinho No nível 5 Olha só Você consegue mirar Certinho Quando você usa os olhos da morte E você consegue ver o ponto frágil De longe Então quando você está brigando contra alguém Ele já vai mostrar ali onde você tem que atirar Pra já matar logo de uma vez Na próxima trapaça aqui galera Tem criar carroça Tem criar a carroça de circo Criar a carroça comum Criar charrete E tem mais um ainda Que eu esqueci o nome Esse da carroça aqui É uma carrocinha bem feinha mesmo Bem judiada Um salve também é pro Guilherme E pro Cadê? Cadê o nome do cara? Leonardo Gamer A próxima trapaça aqui galera Vai ser criar charrete A da charrete eu achei bonitinho Eu achei até legalzinha Aí você perguntar pra mim Ah André Mas toda vez eu tenho que ficar digitando essa frase Grandona O que você faz? Pra você usar de forma eficiente Digita todos os cheats E salva o jogo Mas não ativa nenhum Aí todos eles vão ficar salvos Nesse menuzinho Que eu estou mostrando pra vocês E no final eu já vou mostrar o menuzinho cheio Pra vocês verem que fica da hora Tá? Tem também aqui o código de aumentar o vínculo com o cavalo Então se você tiver com o cavalo novo Com esse daqui você já vai ter tudo desbloqueado ali com ele Todas as ações que funcionam de acordo com o vínculo Bem bacana Salve também pro Biel Gamer e pro Hanzo Hasashi Nossa, esse cara vem do Naruto pra cá Dá pra ver ali embaixo o vínculo aumentado Bom Próxima trapaça galera Vai ser aqui criar cavalo de corrida Eu não achei essa daqui tão boa não Quando eu vi cavalo de corrida Porque era um carro que... Carro, boa ideia O cavalo que corria é tipo pra caramba E não galera É simplesão mesmo Ele é do estilo corrida Mas ele por si só não é muito rápido Eu achei que compensa bem mais o... O cavalo puro sangue Que eu vou mostrar pra vocês também Se não for agora vai ser um pouquinho mais pra frente Olha lá Tem um de criar um cavalo aleatório Que também não faz muito sentido Não sei pra que botaram esse cheat Talvez seja pra você ver todos os modelos de cavalo que tem Alguma coisa assim Mas são uns cavalos bem fininhos Não gostei muito A outra trapaça que eu acabei de colocar Que é o do puro sangue inglês Vamos ver aqui como é que é Puro sangue inglês ou puro sangue árabe Pera aí... Eu acho que eu acabei de... Esquecendo de apertar ali pra confirmar Deixa eu entrar aqui de novo no trapaça Porque só desbloquear a trapaça não basta, galera Você tem que apertar ali, ó Pra ele entrar a trapaça mesmo Porque ali tá como cavalo superior, né Olha só Esse daqui Vamos ver se ele já corre bem Eu acho que ele corre mais que os de corrida Cadê? Olha lá Puro sangue árabe Corre pra caramba Controle de elite Muito, muito bom Código de cavalo Esse daqui pra mim é o melhor Bom Próximo atrapaça aqui, galera É adquirir todos os trajes Ele funciona tanto pro Arthur Quanto pro John Tá bom? Inclusive ele desbloqueia também O traje lenda do leste Que o traje lenda do leste Ele te ajuda Ele te dá uns atributos que te melhoram, né? É tipo aquela armadura do Horizon Zero Dawn, né? Pra quem jogou Já sabe aí como é que... Do que eu tô falando, né? Olha lá Traje lenda do leste oferece diversos benefícios Incluindo o aumento do alcance dos olhos de águia Diminuição da velocidade Entre outras coisas Então, tipo... Ele dá uma melhorada mesmo Esse traje lenda do leste Eu não vou mostrar aqui pra vocês Senão eu vou ter que ir lá na casa do John E não sei nem se é desbloqueado pra ele Ou só pro Arthur Bom Próximo atrapaça aqui Nossa, já coloquei bastante, hein? Nossa, tem bastante código mesmo nesse jogo Redefinir honra Ou seja, ele joga a honra na metade de novo Se você quiser O que não faz muito sentido, né? Não entendi muito o porquê desse código Mas... Sei lá, né? Vamos... Deixa aí Bom Próximo código aqui É o código de embriagado Que pra mim Ficou melhor do que a embriaguez do GTA Do GTA V, pelo menos, né? Se você digitar lá o código de bêbado Ele não fica tão zoado Que nem o cara do Red Dead O cara do Red Dead Ele fica zoado E ele vai caindo, véi Até que ele derruba E acorda em outro lugar Parece o Trevor Quando fica bêbado no GTA V É uma comédia Olha só Bebão, cara Aí eu pensei que ele ia ficar só nisso daí Mas não Ele chega a desmaiar mesmo Ali ele desmaiou E depois ele acorda com a baita de uma ressaca Esse daí é o modo bêbado É uma boa também Uma outra trapaça que a gente tem aqui É a trapaça de armas furtivas Olha só Que é... Armas silenciosas, né? O arco O machete O machete parece mais uma espada Olha o tamanho do machete, véi Parece o facão do Jason Mal mancada Salve também pro Gabriel Moraes Silva Gabriel Moraes Silva Ele tá em muito vídeo, véi Ele tá aqui no canal Acho que Desde uns 30 mil inscritos O cara tá... Faz tempo, véi Uma outra trapaça aqui Que a gente tem São as armas de pistoleiro Vamos lá Vai ser Revólver de ação dupla Revólver Schofield E escopeta de cano duplo Mandar um salve também Pro Ramon Martins da Costa Um outro atrapaço aqui São as armas básicas Que é a que a gente acha Tipo, quando a gente mata os NPC Bocó mesmo Que é Revólver do... Nossa, eu ia falar Revólver do baqueiro Revólver do vaqueiro Lancaster de repetição E esse rifle aí Que é o comusão Rifle Springfield Essa próxima trapaça, galera É o de diminuir honra Aí ela serve pra aquele esquema lá Se você quiser saber Qual é o final Do Arthur Sem honra Você já vê também Eu não sei se tem diferença Também na missão do John Na missão final do John Ter honra ou não ter Mas eu acho que tem sim Vamos lá Na próxima trapaça A gente vai aprender Todas as receitas Não sei se faz muito sentido Também esse código Já que você não pode salvar Então você não vai poder salvar Novas receitas Eu acho que é mais Pra você ver se compensa Buscar todas as receitas Tenho aqui Comprar todos os aprimoramentos Do acampamento E levar Todo o suprimento ao máximo Isso daqui só funciona Com o Arthur Eu acho que é uma boa Pra você ver como o acampamento Fica Quando ele tá 100% Eu mesmo não tinha deixado O meu acampamento 100% Bateu até uma curiosidade Talvez eu use esse código Código padrão aqui Pra quem gosta de GTA Pelo menos É aumentar o nível de procurado Pra você começar a ser procurado Ali na hora Olha só Crime denunciado E também tem o código De remover o nível de procurado Que também é muito usado No GTA E eu não sei se vocês usariam Aqui no Red Dead Mas eu achei que é uma Uma boa Bem bacana Eu acho que esses dois códigos Aí são bem essenciais Dentro do jogo Pra você ter uma jogatina Bem Bem da hora Um outro código aqui Galera Esse daqui É o de Cadê Às vezes ele fica escondido Galera Olha só Tem um pouquinho aqui Aumentar os níveis de barra de vida Fôlego E olhos da morte Aí ele só aumenta um pouco Ele não vai deixar no máximo Mas ele aumenta Tá vendo Aquela barrinha Que eu tô falando Tá A base Não a base não Aquela bolinha lá Que você sabe Que vai evoluindo Durante o jogo Tipo experiência Esse outro código Aumenta a área Pra chamar o cavalo Não faz muito sentido Também Tem um código Aqui também Galera De remover Todas as recompensas Pela cabeça E estado Em áreas Em estado de defesa Esse daqui é bom Pra quem quiser explorar Blackwater Com Arthur Blackwater New Austin Pra quem também quer explorar Sem ter que fazer código Eu depois vou colocar Um macetezinho Aqui no canal Um videozinho Explicando como Vocês podem fazer Uma outra Trapaça Que é bastante Galera Estilo GTA mesmo Esse cara colocou Bastante coisa Essa névoa de guerra Névoa de guerra Galera Nada mais é Do que desbloquear O mapa inteiro Tá bom Então desbloqueia O mapa inteiro Pra que nada mais Esteja ali coberto Você consegue ver Tudinho Certinho Outro código Aqui aos olhos Da morte infinito Que esse daqui É muito bom Eu achei bem melhor Do que qualquer um Que se refere A barras de vida Olhos da morte infinito Você ativa ele Na verdade Deixa eu colocar Aqui o Dead Eye No nível 5 Os olhos da morte No nível 5 Você pode ficar Atirando ali Infinitamente Os olhos da morte Que não vai acabar Esse daqui Eu gostei bastante Mesmo Eu achei que tá bacana Galera Que gosta De conteúdo Aqui do canal Deixa um like Isso aí Ajuda demais E lembrando Galera Pra quem não prestou Atenção O link Vai estar aí Na descrição Se não tiver Já os códigos Por inscritos Também tem Esse último código Aqui De carruagem A gente colocou Carroça Charrete E esse daqui É o De carruagem Olha só São bastante códigos Aqui que tem Aqui no Red Dead Até que eu gostei Bastante Olha só Todos os códigos Aqui desbloqueados E lembrando galera Tem alguns códigos Que vocês não vão Conseguir acessar Caso vocês não Tenham comprado Jornais Tá Vocês tem que Comprar jornais Ali no decorrer Do jogo Capítulo 1 Capítulo 2 Sempre vai procurando Ali o carinha dos jornais Porque algumas frases Que estão nos jornais Servem para as trapaças E se vocês não Tiverem pegado Os jornais Mesmo que vocês Digitem a trapaça Talvez não funcione Tá Como eu já tinha Comprado todos os jornais Mesmo sem saber Desse Paranauê Dos códigos Eu não tive nenhum problema E eu consegui Desbloquear todos Mas muita gente Já me disse Inclusive Tem nos requisitos Dos sites Que eu olhei na internet Que não pode Se não tiver Comprado os jornais Bom galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece daquele like Monstro Que isso ajuda demais O canal E se inscreve aí Também Se você não for inscrito Mas gosta de conteúdos De Red Dead Redemption E de GTA Também Até o próximo vídeo Então Um abraço E falou